Camisa 6, o Fabinho já cobrou para o Camisa 8, bola cruzada, atenção, gol, olha aí, primeiro gol às 23h20, o Nunes ficou olhando a bola. O jogo está parado, 22 minutos, falta a favor do ataque do Mirasol, Betinho na bola, bola subiu, desceu, atenção, gol, olha aí, hein. Gol do Mirasol, direto e reto, dentro do gol, é o segundo gol que o Nunes...